Fala aí galera, aqui é o Diego HDM, esse é um vídeo simples, rápido, mas que eu fiquei com vontade de fazer, porque muitos de vocês pediram quando eu postei a foto no Instagram, que é a abertura dos pacotinhos de figurinha da Copa do Mundo de 2018, aqui da Panini, isso é uma febre mundial nesse período de Copa do Mundo, na verdade a coisa mais legal da Copa do Mundo são as figurinhas da Copa, então eu estou aqui com o pacotinho lacrado e vou abrir alguns aqui na frente de vocês para a gente ver o que sai, eu ainda não estou com o álbum, ainda não peguei nada, estou só com as figurinhas, então eu não tenho nada, a gente vai saber o que vai sair junto aqui, eu estou atrás das brilhantes e das figurinhas da seleção brasileira, vamos ver o que sai, nesse pacotão aqui tem 40 pacotinhos, é um pacotão com 40, vamos lá, meio improvisado aqui, mas dá para a gente gravar e abrir tudo bonitinho, esse aqui é um dos melhores cheiros que já inventaram, esse aqui é incrível, acho que vocês sabem do que eu estou falando, o cheirinho de papel aqui é foda, vamos lá, vamos abrir um pacotinho aqui, deixa eu embaralhar, vamos pegar um pacotinho do fundo aqui, vamos ver o que vai sair, não tem técnica para abrir, só cuidado para não rasgar a figurinha, vamos ver o que sai nesse negócio, meu Deus, vamos lá, a gente tem o carinha aqui da Arábia Saudita, saiu um brasileiro de cara aqui, Roberto Firmino, esse com certeza vai estar na seleção, um cara da Inglaterra, um cara da Suécia, e esse da Sérvia, beleza, nada de brilhante, vamos ver mais um, cara, eu vou abrindo pacotinho aqui, a hora que eu ficar sem paciência eu paro o vídeo, então se vocês estão assistindo o vídeo, vocês também querem ver se vai sair alguma brilhante aqui, ó, esse aqui é do Peru, ó o 7x1 aqui, meu Deus do céu, Jonas Hector, quem que é esse aqui? Panamá, Argentina, ó, Gabriel Mercado, ele sai muito no mercado, hein, para ser nosso, hein, Carlos Alberto, mais um do Peru, deixa eu pegar uns pacotinhos capotados aqui, cara, eu achei muito feia a cor desses pacotinhos, velho, cor de cocô de bebê, não, podia ser uma corzinha mais bonitinha, pô, ah, essa aí é a primeira figurinha de seleção, Portugal, ora, pois, fala galera de Portugal, que acompanha o canal aí, ah, mais uma de Portugal, Cedric, ó, e mais uma seleção, ô louco, Suécia, who are you? México, ô louco, três seleções, Rússia, dono da casa, fi, mexe, e as figurinhas do DHTM, porra, vamos lá, o que mais aqui que a gente tem, eu que estou atrás de uma brilhante, velho, vou parar o vídeo só quando sair uma brilhante, Inglaterra, Argentina, Colômbia, Portugal de novo, e John Hurt, esse aqui é o goleiro da Inglaterra, legal, vamos lá, opa, vi uma brilhante aqui, já atingi uma meta, Uruguai, Hector Moreno, francês, e quem é você, meu amigo, esse aqui é o turuguaio, esse aqui é a logo da Austrália, o símbolo da Austrália, legal, vai aí galera da Austrália, vocês foram a minha primeira figurinha brilhante, na Copa de 2018, que legal, muito bonito, olha isso, bom, meta atingida, mas foi muito rápida essa meta, então eu vou abrir mais uns pacotinhos aqui, só para o vídeo ficar com 5 minutos, aí eu paro, vamos lá, vamos abrir, queria tirar uma Legend, mas, nossa, recortei tudo, essa aí é mais uma brilhante, não acredito, o pessoal de Gana, Gana não, Senegal, aí, quem que é esse aqui? Irã, mais uma brilhante, esse aqui é o logo do Irã, muito bonita também, legal, saiu duas brilhantes, quando a gente chega na meta, a gente faz o que? a gente dobra a meta, então pronto, meta dobrada, esse aqui é o maluco da França, mais um do Irã, e outro do Senegal, beleza galera, abriu os pacotinhos aqui, para a gente ver como são algumas figurinhas da Copa de 2018, espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho aqui, da abertura dos pacotinhos, e isso aqui vai virar uma febre nos próximos meses, vocês sabem disso, até junho aí, eu acho, isso aqui vai estar, essas praças de troca no Brasil inteiro, galera vai estar trocando figurinha, e eu também vou estar no meio dessas trocas, porque eu quero completar meu álbum, então é isso, se gostaram, deixa o seu joinha aí, curte, compartilha, diz aí se você está colecionando ou não, que eu fico por aqui, falou galera, fui! Tchau! 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 Tchau!